Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é muito especial, como vocês podem ver, eu estou com um cenário diferente. Vou vir mais aqui pra frente, quem sabe não dá tanto eco. Vamos nos mudar. Quem acompanha aqui o canal já sabe dos perrengues que eu andei passando no apartamento que eu moro atualmente, e já fazia um tempo que eu estava procurando outro apartamento. Vai ter um pouco de barulho de carro aqui no fundo do vídeo, está fazendo eco porque não tem nada aqui dentro, mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Quando eu me mudei pro apartamento que eu estou morando agora, foi uma correria, porque eu saí da casa dos meus pais, eu saí da cidade que eu morava antes, pra vir fazer faculdade, e foi muito de última hora, porque depois que eu terminei o ensino médio, eu ia ficar um ano em casa sem estudar, eu só pretendi ir pra faculdade no outro ano. Só que abri um vestibular de última hora, um mês antes das aulas começarem na faculdade aqui. E nesse meio tempo, como eu já tinha perdido todos os prazos dos vestibulares, eu estava meio que com o peso na consciência de ficar um ano inteiro em casa, sabe? E só voltar a estudar depois. E eu falei, eu vou fazer esse vestibular. Eu nem tive muito tempo de estudar, mas era um vestibular só da redação. Então, eu tinha chances. E o resultado do vestibular saiu no mesmo dia que as aulas começavam. Então, foi uma super correria. Na primeira semana de aula, eu vim de carro, porque eu não tive como fazer uma mudança em uma semana. Então, a gente veio de carro, eu e meu namorado. Na segunda semana, no fim, eu acabei cuidando do Covid, e aí eu não vim. Mas aí, depois da segunda semana, as coisas já se encaminharam pra eu me mudar. Então, assim, foi tudo muito rápido. Eu não tive tempo de pesquisar muito, de analisar muito bem o apartamento. Eu me mudei pro apartamento que eu tô agora, porque minha prima já morava nesse prédio. Eu sabia que era tudo razoável. Então, eu acabei não pesquisando outros lugares. Eu acabei não analisando muito bem aquele apartamento. E aí, no inverno, que eu comecei a ter alguns problemas. Que não pegava sol, não corria muito vento. O meu quarto dava num beco, não corria vento. E, além disso, tinha várias outras coisas, mas eu não vou ficar comentando sobre isso aqui. Então, eu já tava pesquisando outros lugares. Quando eu comecei a ter esses problemas, quando eu comecei a notar essas coisas, eu comecei a pesquisar outros apartamentos. Inclusive, eu vi este daqui. Só que, na época, eu não tinha feito um ano de contrato do aluguel ainda. Então, eu teria que pagar multa. Eu só tava pesquisando mesmo pra saber as opções que eu poderia encontrar aqui, sabe? E eu me apaixonei por esse apartamento. Eu achei ele maravilhoso. Só que, como eu falei, eu não poderia sair ainda. E também ninguém merece fazer duas mudanças em menos de um ano, né? E é demais. E aí, esse ano, quando fechou, então, um ano de contrato, que eu não precisava mais pagar multa se eu quisesse sair lá do apartamento, eu comecei a pesquisar novamente. E eu não encontrava nada, gente. Nada, 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 nada. Como eu falei pra vocês, tinha várias coisas que, pra mim, eram essenciais no próximo apartamento que eu fosse me mudar. E nenhum se encaixava nisso. E a maior parte não tem vaga de garagem e eu precisava de vaga de garagem. Então, foi muito difícil de encontrar. E eu tava seguindo algumas imobiliárias no meu perfil pessoal do Instagram. E agora, no final de junho, eu tava aleatoriamente olhando os stories do Instagram. E uma imobiliária tinha postado que esse apartamento tinha entrado pra locação. Eu falei, peraí, que eu conheço. Aí eu fui ver as fotos e era o mesmo apartamento que eu tinha visto aquela primeira vez. E na hora, eu já entrei em contato com a imobiliária. No mesmo dia, eu já vim aqui visitar. Foi uma coincidência. Os meus pais vieram me visitar no mesmo dia. Então, eles já vieram olhar. E assim, gente, ele é perfeito. O apartamento é exatamente como eu queria. Tem tudo que eu queria. Eu queria uma sacada fechada de vidro. Que era uma coisa, assim, que se não tivesse, tava tudo bem. Mas se eu encontrasse o apartamento com uma sacada fechada de vidro, ia ser melhor ainda. Principalmente por causa dos gatos que eu queria uma sacada fechada de vidro, sabe? Pra eu poder colocar um varal aqui e não ter perigo de chover. Porque lá no outro apartamento, eu tinha uma sacada gigante. A gente tinha que passar só lavando aquela sacada. Porque era muito sujeira, gente. Aqui chove muito. Então, eu queria muito uma sacada fechada de vidro. Eu queria um apartamento com dois quartos. Porque o apartamento que eu moro agora é muito grande. Eu queria um um pouco menor. Porque é muita coisa pra eu conseguir dar conta de limpar tudo e manter tudo em ordem. Então, eu queria um apartamento um pouco menor, com dois quartos. Esse tem que ter, mas eu só tenho um banheiro. Então, assim, ele é perfeito. Exatamente o que eu queria. Eu queria, assim, sala com cozinha. Agora vocês já vão ver no turma. Enfim, entre várias outras coisas que eu queria. E aí, eu gravei pra vocês algumas ceninhas no dia que eu e o Pedro viemos visitar ele a primeira vez. É essa mesmo? Acho que é a mesma diferença. Não é essa, deve ser a outra. Que outra? É aquela. Pé direito. Muito bem, pé direito. Para o meu vídeo. Aí, eu e o Pedro viemos à tarde. Aí, à noite, quando os meus pais chegaram, a gente veio de novo dar uma olhada. E aí, eu trouxe os meus pais aqui pra eles olharem. Eles também se apaixonaram. O apartamento é realmente muito bom. Tudo novinho, tudo muito bem cuidado. Então, a gente começou, então, a ver as burocracias. O que que precisava fazer. E, enfim, pegamos a chave. Agora deve fazer umas duas semanas, mais ou menos, eu acho. E começamos, então, a trazer as coisas. Mas, agora, então, vamos ao tour que eu gravei pra vocês, depois que eu peguei as chaves. Pra vocês conhecerem o nosso novo cantinho. Chegamos aqui no apartamento. A gente tá trazendo algumas coisas que a gente vai usar pra fazer a limpeza aqui, antes da gente se mudar. E eu vou gravar aqui um tour. Vou mostrar pra vocês como que ele é. Eu já gravei as ceninhas no dia que a gente veio visitar a primeira vez. Mas, agora, eu vou mostrar pra vocês, detalhe por detalhe, como é que ele é. Aqui tem a sala, que é sala com cozinha, ó. Aqui é a porta e o interfone. Vindo pra cá, então, tem a cozinha e a lavanderia, que é aqui dentro. Que, sério, era o que eu mais queria. Porque lá no outro apartamento, a lavanderia é lá fora, na sacada, na chuva. Então, agora a gente vai ter uma lavanderia fechada. E aí tem a janela ali, ó. Vindo pra cá. Ah, tá. Aí ali tem a varanda, que daí tem churrasqueira. Ela é toda fechada de vidro. Aí pra cá, aqui estão as caixas que eu falei pra vocês com as coisas que a gente trouxe. Tem o banheiro. Ele só tem um banheiro e dois quartos. Esse apartamento, exatamente o que eu queria. Quando eu bati o olho nesse apartamento, eu falei, é ele. Eu já sabia, porque é exatamente tudo que eu queria. Aí tem esse balcãozinho aqui que a gente vai trocar. É o espelho do balcão também. Vamos trocar tudo. E ele é assim. Vindo pra cá, tem o escritório. Então, aqui é esse quarto aqui, que é menor. E aqui a janela. Inclusive, eu já falei com a empresa pra colocar as telas, né? Por causa do Aslan e do Ares. Só que eles são de outra cidade. Então, eu tenho que esperar quando eles vierem fazer instalações aqui na minha cidade. Aí eles vão vir aqui e vão colocar as redes de proteção. Até lá, vai ficar tudo fechado, né? Por segurança. E vindo pra cá, tem então o quarto. A gente fechou ali. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que ele é bem grande. E eu ainda tô meio perdida sobre como eu vou organizar os móveis aqui. E vocês vão acompanhar aí na prática como que vai ser essa organização e tudo. Antes da gente se mudar, a gente ainda tem que limpar tudo direitinho. Principalmente aqui na sala. E aqui fora, que veio assim, às vezes, a churrasqueira por causa do vento. Inclusive, aqui ele é assim, ó. Tem aqui a churrasqueira. E aí tem esse espaço aqui, assim. Não é muito grande. Mas é fechado, que era o que eu queria. Então, gente, esse aqui é o apartamento dos meus sonhos. Eu tinha uma lista com os requisitos que eu queria no próximo apartamento que eu fosse morar. E ele cumpriu com tudo. Ele é exatamente tudo o que eu idealizava. E eu já comentei com vocês, né? Que tinha algumas coisas que eu estava insatisfeita no apartamento que eu estou morando agora. Dos perrengues que eu passei, quem acompanha aqui o canal sabe. Então, já faz um tempinho que eu tava procurando, assim. Só que esse apartamento eu não tava procurando. Eu sigo a imobiliária, meu perfil pessoal. E um dia eu tava olhando os stories, assim, aleatoriamente. E eles postaram fotos desse apartamento. E na hora, eu me apaixonei. Eu fui lá no site, eu olhei e já ia ler. E até pro mesmo dia. Aí deu tudo certo. Ontem nós pegamos as chaves. E agora a gente tá se programando aqui. Como é que a gente vai fazer, então. Pra trazer as coisas. A gente tem que limpar esse apartamento. Aí a gente tem que trazer as coisas daquele lá. Que a gente não vai trazer tudo no caminhão da mudança. Porque tem coisa que eu tenho medo que estrague. Então, o que eu puder trazer no carro, eu vou trazer. Deixar pra trazer só os móveis mesmo. No caminhão da mudança. Aí depois que a gente trouxer as coisas pra cá. Tem que fazer a limpeza daquele lá antes de entregar. E assim, gente. Eu tenho muita, muita, muita coisa pra trazer. Então, assim. Tô meio perdida sobre o que eu vou fazer. E eu também quero limpar tudo antes de trazer. Então, limpar todos os elétrons. Deixar tudo zerinho, prontinho pra vir pra cá. Assim, como se fosse novo, sabe? O Pedro desceu lá embaixo agora pra buscar as outras coisas no carro. E aí depois a gente já volta pra casa. E aí a gente vai voltar a princípio no sábado. Daí pra começar a limpar as coisas mesmo. Pra poder começar a trazer. Então, as coisas que a gente já puder trazer, a gente vai ir trazendo. Só que semana que vem eu tenho... Só que semana que vem é minha semana de provas. Então, eu não vou ter tanto tempo pra trazer as coisas. Então, a gente vai ter que se organizar bem pra trazer tudo. E é isso, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. Muito animada pra essa nova fase. Vocês vão acompanhar absolutamente tudo. Eu trouxe aqui o tour pra vocês. Nós já começamos a trazer as coisas da mudança. Tô gravando tudo, 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 tudo pra vocês. Então, vocês vão acompanhar cada fase dessa nova etapa. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.